Música Música Tá achando que vai pegar eu bem burlado? Música Brota, projetinho Projetinho, Diogo, tapa na cara, ó Uouhou Pode ser estoque debaixo da cama Parte do baile que hoje nós tá chique Papaga de louca mas só quer minha grana E é por isso que ela quer ser minha vítima Onde eu faço esses manos se morte Porque hoje em dia eu tô vivendo pai Eles tem raiva de tudo que eu faço Porque eu tenho tudo que eles não têm Pode ser estoque debaixo da cama Parte do baile que hoje nós nós Tira uma puta Papaga de louca mas só quer minha grana E é por isso que ela quer ser minha vítima Eles te plaza, o Diogo vai deixar? Porque hoje em dia eu tô vivendo pai Eles tem raiva de tudo que eu faço Sempre, sei que o Diogo nunca mais largou a banda do vídeo Não, agora é a deluia Abra esse champanhe dentro do avião Ele é bom, mas eu tô muito ruim Tô perdido, tô ficando perdido Não, agora é o Diogo que eu faço O que você faz é o Diogo? O que você faz é o Diogo? Mano eu nem tô preocupado se eu vou estourar ou não Só em escolher o lugar que eu vou lançar uma mansão Vou junto com essa chora e tamo longe do problema Jogo ela no carro e vamo lá pra Ipanema Me que é claro Matheus, mamãe Puta que eles cê esta ferramenta? Não, enquanto eles falam a gente se pega sem pena Vamos satisfaz Não, enquanto eles falam a gente se pega sem pena